Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo do canal RonyCat. No Let's Play de hoje, queremos conhecer um jogo de Atari. Um console que teve muitos jogos de shmap. Jogos de naves, de aviões e tal, de você atirar. Porém, esse jogo é bastante diferente. Vamos conhecer hoje Planet Patrol para o Atari 2600. Vamos nessa? Bom, vamos lá. Planet Patrol, vamos primeiro dar o Start aqui. Vou ter que abaixar aqui para apertar o Reset. Vamos lá, começou. Vamos começar de novo, vai. Ele é um jogo, olha, já podemos ver, ele é um jogo de shmap. Devemos destruir as naves, desviando aqui dos inimigos, dos tiros e dos inimigos. Essa parte aqui é um Power Up. Devemos destruir aqui o que parecem ser bases e lançamentos de foguetes ou coisas assim. E explodimos a base. Vamos para a próxima fase. Diferente de outros jogos de shmap, especialmente do Atari e tal. De outros consoles também. Quando a gente fala de jogos de shmap horizontais, Mas, geralmente, o scroll do jogo é feito da esquerda para a direita da tela. Porém, por que que eu escolhi esse jogo? Esse jogo, ele foi... Ele, como podemos ver, ele faz o scroll ao contrário dos demais... Dos demais jogos. E, mesmo assim, devemos... Devemos escapar, depois que explodimos a base. Devemos escapar do... Dos detritos da explosão da base. Além de depois exterminarmos. É, e deixamos escapar, infelizmente, Power Up. Vamos lá. Eu acho que aqui é para pousar... É para pousar mesmo a nave aqui. E... Encheu. Encheu a nave. Olha que legal. É, e está começando a ficar escuro. Olha que interessante. Começando a ficar escuro. Esse jogo, ele foi lançado pela... Nossa, que coisa. Agora, nós temos que atirar direto para... Para ver onde estão os... Onde estão os inimigos. Os inimigos. Esse jogo, ele foi lançado pela Spectra Video. Em 1982. Para... Exclusivamente para o Atari 2600. Como podemos ver, é um jogo até... É um jogo um pouco diferente e tal. Tem algumas mecânicas de jogos... Jogo bem diferente, mas... O que mais... O que eu... O que eu... O que eu mais achei interessante. O que eu achei legal mostrar aqui. É que ele é um jogo de... Shmup. Com o scroll invertido. Dos demais jogos. Eu acho que nós perdemos agora, hein. É isso aqui. Eu não sei se é normal do jogo. Se ele é assim mesmo. Mas... Ele... Está fazendo uma espécie de um... Um chiadinho no fundo. Eu não sei se é normal do jogo. Até porque eu joguei pouco esse jogo. Mas podemos ver aqui. Então vamos... Ver aonde que... Vai parar ou não. Acredito que... Deva ter dado... Um crash no jogo. Então vamos começar novamente. Como podemos ver. Ele é um jogo assim. Que... Claro. Dos padrões do Atari. É ok o gráfico. Mas... Ele é um jogo assim. Com mecânica bastante simples. Apesar de ter algumas... Algumas mudanças no... Em seu gameplay. Durante o seu... Durante o seu jogo. Não é um jogo. Aqui eu vou escapar. Não deu para escapar. Olha que coisa. Esse jogo assim... Ele é... Ele é... Parece ser bastante comum no... No Brasil esse jogo porque Eu acabei encontrando já Esse cartucho com certa facilidade E além disso Eu tenho duas vezes esse cartucho Porque eu tenho esse cartucho Que eu estou jogando aqui que é o separado E tem um outro também Um outro cartucho de quatro jogos Que é um da Que é um cartucho da Milmar Que ele tem quatro jogos e ele Inclui nele o Planet Petrol Só que no Atari Age Ele já disse que esse jogo já é Já é um pouco incomum De ser encontrado lá no exterior Continuando aqui Vamos ver se conseguimos terminar Essa fase então O que é bastante interessante O cenário inteiro Os personagens Eles se perdem Mesmo É infelizmente não deu para terminar Mas tudo bem Bom e esse foi o primeiro Esse foi o primeiro vídeo Do jogo de Atari 2600 Aqui no canal Espero que você tenha Espero que você tenha gostado Desse vídeo E Agradeço a sua audiência No mesmo No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Obrigado.